Olá, eu sou a Sónia dos Elficines. Hoje trago-vos este pernil de porco assado no forno com batatinhas e castanhas. Uma maravilha de refeição ideal para esta quadra natalícia. Vamos lá? Vamos colocar um pernil de porco num tacho e vamos regar com vinho branco e cobrir com água. Temperamos com sal Juntamos uma cebola em pedaços Dois dentes de alho esmagados Uma colher de chá de pimenta em grão Dois cravinhos Duas folhas de louro e tomilho a gosto. Mexemos tudo muito bem E deixamos cozer por duas horas Entretanto vamos preparar uma pasta com uma colher de sopa de massa de pimentão Um dente de alho esmagado Uma cebola ralada Uma colher de chá de pimenta em grão E uma pitada de sal E formamos uma pasta com a ajuda de um almofariz Reservamos para mais tarde No fim da cozedura Vamos espalhar a pasta pelo pernil já disposto num tabuleiro de ir ao forno Juntamos batatas em cubos pré-cozidas Castanhas pré-cozidas Regamos com azeite Vinho branco O caldo da cozedura do pernil E juntamos ainda tomilho Levamos ao forno a 180 graus Até dourar Está na altura de servir O nosso pernil de porco assado Para finalizar Decoramos com o alecrim Bom apetite! Se gostaram desta receita Não se esqueçam de subscrever o canal Para não perder as próximas